Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de vocês de Minecraft, e hoje elas estamos aqui junto com minha mãe! Olá, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, hoje estamos aqui para jogar O Mestre Mandou, então bora pro vídeo, vai! Vamo lá! Bate nas pessoas com o peixe! Ah, tem bastante peixe! Apenas o peixe demora, bate na Ju, bate na Ju! Aê, gente! Mãe, sai em segundo! Ah, tem que ir aqui! Aham! Gente, a mãe tem em segundo, que legal! Por enquanto, né, gente? Por enquanto! Aqui, aí acerta aquele outro, aquele, aê! Olha, a Ju já está em primeiro! Não, explosão! Aqui, tá, calma... Ah, caiu, eu tenho que ir aqui do meu lado! Não! Aê, consegui, gente! Que isso, Ju? Ufa, pronto! Se salva da água, mãe! Não, com um balde! Isso! Gente, é muito isso! Ai, eu quero um carrinho! Não, aqui, mãe, do meu lado! Eu tô sem, eu tô sem, eu tô sem, carrinho! Ali é de um, mãe, ali! Ah, eu falhei, gente! Hã? Ah, toma um diamante, menina! Tô! Pega aí! Eu pego, mãe, pra você! Obrigada! Eu pego! Eu falhei mesmo assim! Tá! Hã? Ah! Ah, pra pular, gente! Ah, não deu tempo, eu demorei pra pular! Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo! Eu, na verdade, acho que era pra ter pulado, mas não ter se mexido, né, pessoal? Porque eu fiquei pulando e me mexendo! Ó! É! Tá! Uma picareta! Chih, pra encantar! Aqui... Isso! Aí a gente vem aqui... E... Ah, não! Ah, gente, tem que ser muito rápido! O que vem fazer? Eu não sei, gente, eu tô parada! Tá todo mundo pulando! Tá todo mundo parado! Eu também fico parada! Espera aí... Uh! Tá todo mundo no chiptizinho... Aê! Ah, deu certo! Não sei o que eu fiz, mas eu consegui! Ó, olha pra cabeça da pessoa! Beleza, consegui! Ai, eu caí pra fora! Que isso? Parkour! Ah! Parkour, gente! Pronto! Terminei! Eu não, eu fico caindo na lava! Ih, fiquei em segundo! Tá! Ai, gente, aqui... O que tem que fazer? O que tem que fazer? Era iron, né? Ui! Aê, pronto! Não lembrou! Tô fazendo iron! Gente, isso é difícil! Aaaaaah! Aaaaaah! Não, vai me jogar! Pera, pera, pera... Calma, 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 calma! Fica correndo no amarelo que dá certo! Vai, 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 mãe! Não podemos morrer! Não! Aaaaaah! Ó, vai, vai! Que... Beleza! Nossa, zumbi... Aaaaaah, eu caí no último segundo! Uh, fiquei em primeiro! Tá, Ender Pro ali na... Nossa, esse é bem difícil, galera, acertar Ender Pro lá em cima! Tá, é lá em cima daquela plataformazinha, né? É! Isso, vai, 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 vai... Beleza, consegui! Um ano depois, gente! Alô, Ender Pro! Uh! Tá, falhei nesse jogo, fazer o quê? Ih, pessoal, fiquei em segundo! Uhul! Uhul! Vamos lá! Inseri o disco, pronto! Uhul! Ok, né, gente? Inseri! Gente, tem que ser muito rápido! Curar o zumbi! Uhul! Pronto, curei! Curei, curei, curei! Ok, gente! Tem que ser rápido, ok! Aí! Uhul! Aí, a Ju conseguiu! Ah, aqui, ó! Toma! Presente pra você, pronto! Toma aqui pra você, pronto! Você quer uma florzinha? Deixa a gente te dar uma florzinha... Tá! Ok, eu tô... Opa! Ó, gente, fica no mesmo lugar, faz igual todo mundo, ó! Sim! Ui, fica ali no shiftzinho! Ui, tô pulando bem alto! Uhul! Sim, eu também tô super alta! Ok, fiquei em segundo nessa! Que que é isso? Ah! Não é pra ficar no... Nesse verde, mãe! Tem que ir exatamente onde você tá! Ué, mas tá toda hora mudando! Aêêêê! Aí, meu! Tá! Olha, 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 pessoal! Cozinhe o ouro, cozinhe o ouro, cozinhe o ouro! Oro, ouro, ouro, ouro! Aí, eu cozinhei! Pronto, gente! Consegui, consegui! Ufa! Beleza, consegui também! Ah, a Ju ficou em primeiro! Coloca o bacon no topo! Bacon! Aí, coloquei! Coloquei o bacon no topo, pessoal! O bacon! Ai, caiu! Ixi, parkour não é comigo! Ah, mas esse aqui é fácil, gente! Ah, eu sempre caio! Ó, é fácil, mãe, nem precisa correr! Eu fico caindo! Aaaah! Dorme! Dormi! Eu tava em cima de uma e tava tentando dormir na outra, né? Isso foi engraçado! Tá, tô dormindo! Beleza, gente! Ahn... Iron! Aqui! Quebrei! Quebrei, gente! Ó, não vou quebrar aqui mais! Beleza, consegui! Ok! Fica parado! Parada! Sou parada, gente! Pedi pra parar! Parei! Uh! Ah, aquele garotinho tá se mexendo! Beleza, foi! Uh! Ah, nananananana! Essa aqui eu nunca entendo o que que é! Eu acho que é só pra tocar, mãe! Tchururururururu! Ae, beleza, deu certo! Ok! Tá, vai, planta aqui a arvorezinha! Faz a arvore que quer ser, gente! Uh! Aeee! Beleza! Consegui! Eu também, ó! Tá, fiquei em terceiro! Olha pra cabeça do player! Olha pra cabeça! Gente! Olhei, beleza! Entendeu? Pra ver... Olhar pro céu! Uh! Olhei! Beleza! Estamos bem! Tamo indo! Aeee, gente! Eu fiquei em segundo! Uhul! Uhul! Vamos lá! Atacamos! 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 Ovada! 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 Uhul! Ae, conseguimos! Tá! Ixi, eu não sei isso! Aqui, pronto! Isso! Aí coloca aí, aí coloca aqui, ó, mãe, do ladinho... Do lado, do lado, do lado! Não, não deu tempo! A Ju foi primeiro! Dorme, Ju! Dormi, dormi, dormi! Ok, dormi, gente! Vamos descansar um pouquinho, que esse jogo tá muito agitado! A menininha tá passando por cima da gente! Tá, cura a vida, cura a vida, mãe! Nossa, nossa, vai, vai, come aqui! Coma o leitinho! Isso! Toma a poção! Leitinho, mãe? Não, não sei! Eu não sei a sequência! Não, não sei sequência, só você! Tá leitinho, né gente? Ae, pelo menos deu certo! Ah não, parkour, gente! Parkour não dá pra mim! Uhul! Ae, consegui! Pronto, finish! Terminei! Uhul! Tá, olhe para o bloco de grama! Grama? Não é o de dort, é de grama! Beleza, olhei! Entra no minecart! Entra no carrinho! Não, o carrinho! Aí, foi! Carrinho que não sai do lugar! Ah, o que que eu tenho que fazer? Ah, fica pulando! Ah, é pra pular! Eu falei que eu demorei! Não, é que a gente, mãe... A gente, né, deu errado! Qual comida que dá pra ele, maçã? Maçã, maçãzinha, maçãzinha... Ah, falei! Vai slime, mãe! Slime, slime! Uhul! Vai, Ju, vai, Ju! Vamo lá, vai, 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 ataca, pessoal! Tchã! Tchã, tchã, tchã! Tchã, tchã, tchã! Bora lá, bora lá! Gente, quando eu vou acertar, alguém acerta na minha frente! Bate com o peixe, nossa, pessoal! Uhul! Dele fechada na Ju! Dele fechada na mãe também! Pulei! Ui, fica parada! Ok! E eu saracuchando pra lá pra cá, né, gente? Fica parada, gente! Eu tô parada? Aê! Cadê a casinha? Aqui, aqui, tá por cima! Vamos dar pra vovô, gente! Pronto! Ela tem uma verruginha no nariz na gente, a vovó! Tá, próximo! Pula, pula, pula com o porco! Pulei! Ok, pulei, gente, pulei! Uhul! Tá! Próxima! E agora? Não morra pela TNT! Ah, TNT, TNT! Ai, cuidado! Cuidado, vamos ver onde a TNT cai! TNT é pente, gente! Uhul! Aê, consegui, gente! E eu quei primeiro! Uhul! Vamo lá, pulando! 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 Olha, gente! É muito em segundo! Nossa! Eu pulo muito alto, minha gente! Eu também, mãe, ó... Uuuuh! Nossa! Que pulando! Uhul, eu tô em primeiro! Nossa, gente! Cura aqui! Cura, 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 cura! Curei, curei, curei! Eu curei? Eu curei, será, gente? Eu curei, gente! Curei, curei, beleza! Só sei que eu curei ele! Tá, 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 tá! Ah não, encantamento não é com a minha pessoa! Storm sword, mãe! Que? Encantei, pronto! Ufa! Ah, eu não sei! Não consegui! Encanta de qualquer jeito! Ah, stone aqui, ó! Pronto! Olhei! Tô olhando! Beleza, consegui! Entrou uma pessoa bem na hora! Tá! Keywood, aspecto flamejante, gente! Pronto, consegui! Ih, gente! Não sei esse não! Uhul! Vou perder nessa! Madeira, mãe, de... Espada de madeira! Ih, não vai adiantar! Ih, mas não vai adiantar! Ah, galinha, beleza! Coloca o disco, disco, disco! Disco, disco! Foi! Coloquei, coloquei, gente, coloquei! Coloquei também! Uhul! Tá! Próximo! Vamo, 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 vamo! Que que tem que fazer? Iron, gente! Iron, iron, iron! Cadê o iron? Até eu achar, né, gente, a mais lerda! Uhul! Ó, junto, foi primeiro! Tá... Ah! Que? Nossa, esse eu acho difícil! Cadê o ovo? O quê? Peguei! Ah! Aê! Aê! Consegui! Ah não, o parkour, gente! Esse eu nunca entendo, então! Pronto! Terminei, gente! Muito fácil esse parkour! Ah, parkour eu sempre caio! Ó! Ó, se eu terminei primeiro! Aham! Uhul! Colhendo! Colhe, 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 colhe! Eu não sei se é colhendo ou a gente tá carpindo, né? É, não sei, gente! Tirando as ervas daninhas! Aqui, come! Come uma batata assada! Nossa! Aí a gente come um peixe assado! Ô, mas o meu não tá enchendo nada! Aí a gente come um filhazinho! Ah, não! Ô mãe, é só pra comer as coisas assadas? Se você comer coisa cru, não vai adiantar não! Ah, não, gente! Sério! Você fica parada! Fica parada! Parada! Eu tô parada! Nem respirar, eu tô respirando! Não, ficou paradinha! Consegui, beleza! Olha aí pra cabeça! Olhei, gente! Pronto! Olhando, beleza? Enche o seu... Vai, vai, enche, 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 enche... Uh, enche! Tem que encher até lá em cima, né? Ai, até aqui em cima, verdade! Beleza! Consegui! Fiquei primeiro! Ah, eu fiquei terceiro! É um milagre! Então é isso, ó... Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no seu like, no seu like, no seu vídeo, no seu like, no seu vídeo! E até o próximo vídeo, tchau! Tchau, galerinha!